Vocês já viram eu garimpando muita coisa aqui, né? Macbook, notebook gamer, iPhone... E tem muito vídeo disso, se você tá chegando agora no canal, vai ter uma playlist completinha aí na descrição, tá bom? Hoje eu vou tentar garimpar um notebook pra uma amiga minha, foi pedido especial, vamos dizer assim. Ela queria antes um Macbook, só que eu falei que no valor que ela tinha, não vai achar um Macbook legal, e como ela quer jogar, tinha que ser computador com Windows. Eu pensei em garimpar um notebook gamer, ou até mesmo um Ultrabook um pouco mais novo. Primeiro então, procurei sobre os notebooks gamers. Dei uma olhada no Acer Nitro 5, que de sétima geração, a gente acha com um valor bem legal. Como ela falou que queria, pensando até pra viajar, eu falei, vou procurar um Ultrabook, um computador um pouco mais fino, mais leve, também bom, né? Pra ela poder usar sem problemas, que ela não vai me preocupar muito com peso. Então eu comecei a dar uma olhada no Dell Inspiron, o Dell Inspiron. Eu gostei muito deste daqui, olha só, é um Dell Inspiron, de oitava geração. Dá pra ver que tem algumas marquinhas aqui nele. O touchpad, ele está um pouquinho cansado aqui, é normal ele ficar um pouco gorduroso, mas é um computador bom. Eu estou olhando vários, vários aqui. Até que eu achei esta daqui, olha só. É um Dell Inspiron 14 Core i7, com 16 de RAM, SSD. Parece estar bem novinho, teclado iluminado, HDMI, USB e tudo mais. E tem até caixa, cara. Teclado iluminado, caixa e fonte original. Sem detalhe, funciona perfeitamente. É o computador que o pessoal pede, olha, 3,600, 3,900. Não, tem uns caras que viajam. Olha, esse aqui está com preço bom, só que é 8 GB de RAM. Menos, né? Esse aqui está com preço legal também, com 500 de SSD. Mas eu gostei desse, eu até mandei mensagem pra ele, perguntando se já vendeu. Perguntei se o computador está novinho, e se tinha disponibilidade de encontrar no Shopping Diamond, pra gente fechar negócio. É só levar lá com a bateria carregada, pra eu testar rapidinho. Beleza, aí parece que está tudo funcionando. Se esse computador estiver novinho mesmo, eu acho que é um excelente negócio. É um computador que está com um precinho muito bom, pensando que é um i7 de oitava geração, e além de 16 GB de RAM, ele tem um SSD de 128 GB, aliado a um HD de 1 TB. Ou seja, a gente vai ter armazenamento pra salvar arquivos, fotos, vídeos e tudo mais. E o SSD, um armazenamento mais antigo, né? Que é o HD. E um SSD pra colocar o Windows. Já são 6,5, 6,38. Vamos então lá pro Diamond, pra gente não perder esse garimpo. Vou procurar uma vaga aqui. Aqui pertinho. O shopping está ali na esquina. Eu acho que eu posso parar por aqui, cara. Está ali o shopping. Vou avisar que eu estou chegando. Cara, eu posso parar aqui, ó. Aqui me cabe. E coube. Já já o farol apaga. E coube, ó. Bora lá. Shopping Diamond. Olha, está bem novinho, hein, cara? Não, ele está... Tem umas marquinhas de uso, mas sim, quase nada. Legal. Nenhum detalhe. Nenhuma amassada nele aqui. Igual está nas fotos. Posso ligar ele aqui pra testar rapidinho? Ligou aqui. Webcam dele aqui embaixo. É, de marca tem muito pouco só aqui, cara. Vai estar novinho mesmo. Está com o SSD, né, que você falou. Ah, tá. O SSD de 128 e o HD de 1TB. Vou só testar o Webcam e teclado e dou. Abrir o Word aqui que você tem instalado. Não, está legal. É porque a gente tem que testar tudo, né, cara? Por quê? Não, fica bom, tá. Coisa rapidinha aqui. Não, fica bom. Não, mas está a zero, velho. O trackpad está legal. Funcionando com os gestos, ó. Só testar o Webcam e fechou. Já ligou? Ah, legal. Beleza. Zero bala, cara. Zero bala mesmo. Para ver a saúde da bateria, ó. A gente executa o CMD como administrador. Coloca esse código aqui, ó. Ele vai gerar um relatório. A gente vem cá. Está aqui o relatório. Vamos ver como está a bateria dele. Ela tem design de 4.000 e está com 30.000. Está legal. Deu 10.000 mAh. Está com... E está aí, pessoal, ó. Computador na mão, garimpo feito. Vou voltar para o estúdio, guardar ele lá e ir para casa. Olha lá, eu marquei 7 horas. Cheguei um pouquinho depois e já estou indo para o estúdio. Coisa rápida. Jogo rápido. E bora lá. Então vamos lá, né? Dá uma olhada nesse garimpo aqui. Primeira coisa que eu fiz, então, foi desmontar ele para a gente fazer uma limpeza interna, trocar a pasta térmica e ver se está tudo certinho lá dentro. Eu gosto muito da construção desses computadores da Dell. Eu lembro muito os da Apple, que é só você tirar uma tampa traseira que você tem acesso a todo o hardware. E por dentro, como eu fiquei impressionado. O computador, além de ser fino e leve, permite muito upgrade. Dá para a gente trocar a memória RAM dele. Dá para a gente trocar a placa de Wi-Fi, se por acaso a gente fizer um Hackintosh nele. Dá para colocar um SSD M.2 maior, ele já tem um de 128 GB. E ainda trocar o HD SATA por um SSD ou outro HD maior. A primeira coisa que eu fiz, então, foi tirar o dissipador do processador e da placa de vídeo. Esse computador tem uma placa de vídeo dedicada MX150. O que vai ajudar se você mexer com modelagem 3D, programas um pouco mais pesados e até mesmo jogar um pouquinho. E com um pouco de papel higiênico e álcool isopropílico, eu fui limpando a pasta térmica velha. A pasta térmica que eu uso, pessoal, é a Snow Dog. Vou deixar o link para comprar aí na descrição. Já tem um bom tempo que eu estou usando ela e gostei bastante do desempenho em todas as máquinas que eu testei. E, é claro, não podemos esquecer de passar a pasta térmica também na placa de vídeo. E não podemos esquecer também de limpar o dissipador, né, pessoal? Porque nele fica bastante pasta térmica velha também. Nossa, e essa daqui estava uma crosta, viu? O computador vai respirar muito melhor depois dessa limpeza. E, por último, limpei a área do fan do dissipador, que já estava um pouco empoeirada para respirar melhor. Bora, então, de montar tudo no lugar. E vou falar para vocês, viu, pessoal, essa mini parafusadeirinha da Xiaomi me ajuda demais. Sempre, né, parafusando em X, para dividir a força tudo bonitinho. E olha o galho que ela quebra, cara, muito rápido. Depois eu só volto conferindo em cada um dos furos, né, se está tudo bem apertadinho. Vou deixar o link para comprar essa parafusadeirinha na descrição. Sério, é um investimento que vale a pena demais. Depois da limpeza feita e da pasta térmica nova, vamos fechar ele e instalar o Windows 11. A primeira coisa que eu fiz foi colocar o pendrive bootável do Windows 11 no Dell e deixei ele como boot principal. Na instalação, eu fui lá e escolhi todas as partições do sistema. Assim o computador vai ficar limpinho, pronto para uso. Vamos instalar o Windows, é lógico, no SSD. E, cara, é impressionante. Cada vez mais que passa, o Windows instala mais rápido. Sério mesmo. Se o Mac OS instalasse com um terço da velocidade que o Windows instala, ia já ser muito rápido. O Mac demora demais para instalar. É bizarro. Cara, em menos de 30 minutos, o Windows 11 foi instalado. É bem rapidinho mesmo. E a vantagem para o CDL é que ele já vai identificar o serial na placa-mãe, já vai ativar o Windows bonitinho e todos os drivers funcionam perfeitamente. Não tem que ficar baixando o driver depois. É muito massa. E depois de poucos minutos, o Windows 11 foi instalado. E eu vou ser sincero, eu gostei demais dele. Eu ainda não instalei na minha máquina principal, só que eu acho que vou fazer isso. Ficou bem bonito e elegante, tá? Claro, parecendo outros sistemas aí. Mas eu achei que ficou melhor e para quem tem uma primeira experiência com o Windows vai gostar. Antes o pessoal achava o Windows feio. Eu particularmente nunca achei isso. Mas agora eu achei que ele ficou até mais intuitivo, mais bonitinho. Depois que o Windows instalou, pessoal, eu vou deixar ele parado aqui um pouco porque ele vai baixar drivers, atualizações e tudo mais. Principalmente o som ainda não está funcionando, mas se não resolver em 10 minutinhos, a gente instala o driver manualmente. Mas acredito que não vai precisar por ser uma máquina Dell. Vou deixar ele um pouco aqui e voltar a trabalhar que eu tenho coisa para fazer ali. E depois que o Dell reiniciou, estava tudo instalado e funcionando perfeitinho. O driver de áudio foi instalado, o som reconheceu, beleza. O driver de placa de vídeo, não precisei fazer nada e está pronto para uso, rodando o Windows 11. A primeira coisa que eu fiz foi, é claro, instalar o antivírus que eu mais uso, que eu mais recomendo, que é o melhor de todos, que é o Casper Sky. Vou deixar, inclusive, um link na descrição com já desconto e mais um cupom desconto para vocês, então vale super a pena. E eu coloquei o mais completinho aqui, que é o Security Cloud, que para mim é o melhor, é o que eu uso na minha máquina principal. Que além de ser o antivírus mais seguro que tem, ele tem recursos de monitorar a rede, então é bem bacana, dá para você ver todo mundo que está conectado. Dá para ver os programas que estão usando a internet. Se alguém acessa seu Wi-Fi, na hora aparece uma notificação falando tal Android ou tal iPhone entrou. Então é bem massa mesmo. E na boa, vale a pena, pessoal. Eu sei que o antivírus do Windows é muito bom e já melhorou demais, só que, cara, é bem baratinho e eu acho que vale super a pena. Depois disso, eu fui instalando outros programas para testar e usar o computador. Baixei até a Steam e instalei o Counter Strike para ver como que roda. E quando tudo não baixa em Full HD, ele rodou até bem legal. Claro que não é um notebook gamer, pessoal, mas se quiser jogar, a MX150 dá um fôlego e ajuda numa boa. Vai rodar um GTA V também numa boa em Full HD, beleza? Para jogos casuais vai ser bacana. E pensando em produtividade, é um computador simplesmente incrível. A tela Full HD é muito bonita. O que eu acho ruim dela é que ela não é anti-reflexo. Então, olha só, dá para vocês verem bastante o reflexo. Isso avacalha um pouco o ângulo de visão, tá vendo? Porém, as cores são muito boas, então dá para trabalhar com foto, dá para trabalhar com vídeo numa boa. Seu teclado, além de ser padrão brasileiro, é muito confortável. As teclas são bem espaçadas entre elas. Só o Shift, que às vezes eu esbarro um pouco no interrogação aqui, mas é questão de costume. E o melhor, ele é retroiluminado, cara. Então, para estudar à noite, para às vezes editar um vídeo ou trabalhar um pouquinho à noite, se você estiver com o quarto apagado, vai dar para você enxergar o teclado numa boa. Isso é bem bacana. Eu gosto muito do trackpad da Dell, e eu acho que dos computadores Windows, a Dell e a ASUS estão excelentes aqui no Brasil. Eu prefiro um pouco mais da ASUS, eu acho ele mais fácil de usar, desliza melhor o dedo. Mas o da Dell também não deixa a desejar, e tem todos os gestos de pinça, de scroll, para mostrar todos os aplicativos, para ir para a área de trabalho rapidinho, fazendo o movimento com três dedos para baixo, tipo o Mac. O Windows está com esses gestos que lembram muito o Mac, que eu acho muito bacana. Para quem é usuário de Windows, é muito bom, e eu sou usuário de Windows. Sem contar que é um computador muito rápido, Core 7, 16 GB de RAM, com SSD. Ele liga muito rápido, abre todos os programas muito rápido, e ainda tem o HD de 1 TB para a gente usar e lotar de arquivo. Uma coisa que eu achei estranha é que a webcam fica lá embaixo. Então, isso para fazer uma videochamada vai ser bem estranho. o pessoal te vendo de baixo assim. No mais, é um computador que está muito, muito novinho. Todo de alumínio e não tem nenhuma marca de queda, nenhum amassado. Tem alguns arranhados sim, eu não vou mentir. Mas o que é normal, às vezes, colocar na mochila, tem um caderno no meio que a espiral vai dar uma raspadinha. Mas nada exagerado. É um computador que foi muito bem cuidado. E no valor que, igual falei, foi um garimpo muito bom. No final ainda teve um descontinho de R$100, porque foi tudo muito rápido a negociação. Eu vi o computador e gostei, não sou de enrolar ninguém. Ele me deu um descontinho de R$100, e esse computador saiu por R$2.700. É uma máquina muito boa, e nesse valor, se você não se adaptar, dá para vender numa boa para uns R$3.000, R$3.100. Até mais, por ser um Core i7, 16 GB de RAM e ainda tem SSD e um HD de 1TB. Além disso tudo, é uma máquina muito fina e que tem todas as portas. Temos entrada para cartão SD, temos três USBs do tipo A, saída HDMI e ainda cabo de internet, pessoal, que é difícil de ver hoje em dia. Então é uma máquina com conectividade bem massa ainda. Sem contar que a Dell tem um design muito bonito. O LX, pessoal, tem que entrar todo dia e ficar de olho. Igual era o caso do antigo dono desse computador, ele comprou um LG Gram e estava precisando vender, porque o computador era mais caro e estava parado essa máquina lá. Então ele anunciou já com preço legal. Você tem que ficar de olho, que pode ser que apareça uma oportunidade para você. Lembrando sempre de olhar tudo o que eu olhei na hora que eu fui pegar o computador, marca de uso, quina, ver se o cereal da caixa está batendo com o do produto. E o principal, marque em local público, tá? Porque se você fala para marcar em local público, tipo um shopping, a pessoa já não quer ir, tem coisa aí. Então, eu sempre falo, vai combinar de encontrar? Não tem problema, o LX é seguro. É só marcar em local público, beleza? Pessoal, eu sei que vocês gostam muito desses vídeos de garimpo, eles dão um pouquinho de trabalho para fazer, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aí e coloca sugestões para os próximos vídeos. O que eu vou garimpar na próxima, hein? Só falo para vocês que, olha só o que tem aqui. Eu garimpei um iBook G4 da Apple. Esse computador todo de alumínio, que foi o último computador da Apple antes dela virar Intel. É um computador bem antigo e está precisando de um reparo. A gente vai fazer essa restauração completinha. Foi um garimpo bem massa. Então, não perca a cena dos próximos capítulos aqui no canal, beleza? Eu sou o Gabriel de Pinho, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!